TIGRESHA DE UMA TIGRESHA Unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Essa imagem assustadora, a medusa de Caravaggio. O que tem a ver com a nossa entrevistada de hoje? Ela é apaixonada por Caravaggio. E olha que medusa linda aqui. Perigoso. Claudia Murari. Tudo bem, Claudia? Tudo bem, não sei, querido. O belo sempre te atraiu, é isso mesmo que a gente está falando? Sempre, muito, muito. A beleza? Beleza, as formas. Você é fotógrafa, você começou a sua vida como fotógrafa? Não, não. Comecei como bióloga, sou formada em biologia. Meu Deus. Fiz bacharelado em ecologia, especialização em comportamento animal. E tudo começou dentro da faculdade, deixa bem. Apaixonada por cachorros. Apaixonada por cães. Quantos aqui atrás? Cinco cachorros aqui atrás. Recolhe da rua todos. Recolhe da rua, adora animais. Quem gosta de animal, gosta de gente, é isso? Gosta de gente. Tem que saber lidar. Não é? Não é a mesma coisa, assim, ser lidado no animal é completamente diferente. Diferente. Acho que nem se compara, né? Vou pegar primeiro o lado profissional dela, que ela é fotógrafa e você é ousada como fotógrafa. Aí, é que está o ponto de Caravaggio. Muito bem. A anatomia humana sempre te interessou, quer dizer, desde a biologia, aí dá para entender a sua paixão pela anatomia humana? As aulas de anatomia eram, assim, emocionantes a ponto de eu chorar quando eu via as estruturas, quando eu estava presente no braço, numa mão, que tem as veias, a salência dos músculos. E aquilo era apaixonante para mim. Entendi. E agora, com as fotografias de nu, tanto é que quem conhece, quem frequenta as páginas, percebe que a minha dedicação é aos braços, às mãos agindo, ao tronco em movimento, aquela evidência dos músculos, das veias, isso é a coisa mais maravilhosa. Agora, me conta uma coisa, você passou pela biologia, aí você ficou anos trabalhando nessa área. Como é que você passou para fotografia? Você já explicou que foi fotografando dentro da biologia. Mas você viajou também, como é que ficou a história da sua viagem? Desde 2003 que eu tenho programado a vida para cair no meu National Geographic. Entendi. Então, acho que todo estudante de biologia tem esse sonho, sair pelo mundo fotografando, natureza, lixo, planta. Vamos junto, eu vou fazendo o fui e você vai fotografando. Isso aí, vamos lá, eu vou gostar. Muito bom. Eu quero, contratou. Vambora, vambora. Fechou. E você começou a fotografar fora, você viajou para fotografar? Guardei o dinheiro, me programei, organizei minha vida toda e peguei a mochila e saí sozinha. Embarquei, nunca havia voado. Primeira vez que você está no avião. É. Vou embora. Doze horas, saí, caí na França, em Paris. Primeiro em Paris. Primeiro em Paris. Fiz a França todinha. Sei. De ônibus, de trem, sabe? Assim, com mochila, fotografando a realidade de rua, né? Assim, as paisagens do local, sul da França que é lindo, parte de Saint-Michel, depois, né? Saint-Malo, toda aquela parte da Bretanha, da Normandia. Isso me atraiu bastante. Você registrou tudo isso? Tudo isso, está tudo registrado. Subi para a Inglaterra, via Canal da Mancha, sozinha, num navio, né? O vento era absurdo que o meu iPod sumiu. Ventava um pouco. Não, pior é que eu escutava. Que nevidade que eu ia. iPod, volta. Eu preciso de você, do mesmo, sozinho. Entendi. Mas quanto tempo durou essa aventura, dona? Então, esses foram 30 dias. 30 dias da primeira. Inglaterra, depois Escócia, que era o meu lugar de objetivo, era lá, de chegar. Daí eu me aventurei para a Irlanda, fiquei um pouquinho na Irlanda, que aí, pelo amor de Deus, é uma beleza. E voltei fazendo o caminho dos celtas de navio para a França outra vez. Essa foi a primeira aventura. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Frenetic Dance in Days Aí, essa coisa, não, não consigo ficar nessa, eu tenho que registrar outras coisas. Aí veio a realidade de rua. Entendi. Foi a minha primeira mudança. Eu fui para fotografar paisagem, natureza, não sei o que, dentro da biologia. Achei pessoas. Puxa, que legal. Puxa. Daí aquela coisa de fotografar aqui, preto e branco, e adorando preto e branco, tarará. Até que eu comecei a fotografar gente e corpo, né? Tive o meu muso inspirador. Entendi. Meu maior incentivador, que foi um ex-namorado. E que me deixava fotografar partes do corpo e tal. Fui estudando nele a luz, a sombra, a cor. De 2010 para cá, depois das viagens, eu tenho me dedicado a Mua Artista. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração. Que tem dado muito amor. Espalhado muito prazer e muita dor. Eu olhei o físicamente e vi que você tem fotos de si própria, né? E você deve armar a câmera de vez em quando. É difícil conseguir um modelo pra fotografar nu? Exato. É por isso. Não é porque eu não sou narciso, não. Entendi. Ah, mas se fosse eu sou ótima. Pariando. Não tem nada a ver com isso. Não, não é por isso. É porque é difícil. O que que acontece? A mulher, ela se empolga toda pra tirar as fotos. Posso mostrar? Ah, não. Mas e se tal pessoa ficar sabendo? Tem a coisa do social, né? Não, não vou mostrar a rostra, mas não, não sei o que. Então eu fiz o trabalho inteiro, tá pronto. Meu Caravaggio tá pintado. Entendi. Entendeu? E eu não posso usar. E lidar com a sexualidade, eu acho que sempre foi difícil. Muito. Humanamente falando, historicamente falando. E acho que a nossa contribuição é fazer o que Caravaggio fez e tantos outros artistas, não é? É de mostrar a beleza pela beleza. Isso é um grande desafio, né? E a beleza tem um conteúdo sensual, erótico, mas que pode ser visto até por criança, por adolescente, quando ela é bem feita. Não tem problema nenhum. Tem uma chazezinha, uma tirinha da Mafalda, que eu sempre lembro. Ela fala assim, usando a criança agora, essas coisas assim, que a mãe fica brava dela estar vendo um beijo na novela. Entendi. E aí ela pega e dá um pequeno polegar para a Mafalda ler. E a Mafalda abre bem na hora que o gigante tá comendo, querendo comer os irmãos, não sei o que. E ela fala, nossa. Nossa, isso é mais agressivo. Quando é que um gigante comendo crianças é menos agressivo que um beijo de amor? Na novela. Sabe assim, então... Olha que lindo isso. Por isso que você fala, o que deveria gerar crítica é a pobreza e não a beleza. Cláudio Aduri, você viu como é curto o nosso tempo? Que pena, né? Se eu fosse falar da sua história de tudo, do seu filho que é lindo, como é que chama esse menino? O Bruno. O Bruno. Vamos captar uma imagem do Bruno. Lindo. Foi a sua grande produção. O Bruno é lindo. Foi minha obra-prima. Quantos anos tem o Bruno? Treze anos. Treze anos já. É isso, gente. Uma mulher inteira que se arrisca a fazer um trabalho que pode ser que... criticada, sim. Aliás, hoje, é engraçado que chegou uma frase de Mário Tereza de Calcutá na minha mão. Ela falando assim, ame, mesmo que te critiquem por amar, ame. Trabalhe, mesmo que não goste do seu trabalho, trabalhe, porque no fim você vai assustar contas, não é com as pessoas. Não. É com Deus. É isso aí. Adorei, Cláudia. Continue trabalhando. Lindo. Faça a sua arte do melhor de você, porque você é linda, a tua família linda. Não vou parar mesmo, não adianta. Continuem. Um dia vão entender. Vão. Eu acho que já estão entendendo. Visite o Facebook dessa menina. Como é que é o Facebook? Vamos dar? Facebook, Cláudia Murari Foto. Cláudia Murari Foto. Ou então, se você acessar Cláudia Murari no Google, vai ter lá vários tipos de páginas para você ver. Vamos ver um trabalho bonito e de gente que entende da coisa. Gente, beijo. Obrigado, Cláudia. Até a próxima. Volta sempre. Beijo. Tchau. Tchau. As garras da felina me marcaram do coração, mas as besteiras de menina que ela disse Se não, e eu corri para o violão, lamento, e amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar Um instrumento. Um instrumento. Legenda Adriana Zanotto